Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene Matos e esse é o canal Luciene Matos sobre tudo um pouco. Gente, hoje esse vídeo é mais de bate-papo para pessoas assim como eu que estão vivendo aí o pós-parto ou então ainda não passaram por isso, mas estão prestes a passar. Enfim, eu vim falar com vocês hoje sobre o meu peso, quanto eu estou pesando. Então se você gosta desse tipo de vídeo, de bate-papo, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos lá? E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, já aproveita, se inscreve, ative as notificações para você estar sempre por dentro de todas as novidades. Me siga também lá no Instagram, que por lá estou sempre postando fotos novas no feed e postando stories do meu dia a dia. Stories ou stories, né gente? Ai, não sei. Eu sempre sou muito confusa com isso. Mas enfim, me siga no Instagram para a gente ficar sempre juntinho durante a semana e para sempre. Então gente, eu tenho que falar rápido, né? Porque o povo fala que eu converso demais. Mas tudo bem. Eu gosto muito de conversar e é por isso que eu vim aqui bater esse bate-papo com vocês. Como muitas de vocês sabem, eu tenho um bebê de 4 meses. É o Henrique, a coisa mais linda do mundo. O meu sonho de viver a corda do meu coração. Nossa, estou parecendo a dona Florinda falando do Kiko. Meu Deus do meu jeitinho. Quando eu engravidei, eu sabia que o meu pós-parto não ia ser fácil, né? Eu logo imaginei assim, que eu poderia ou perder peso, muito peso, rápido demais, ou poderia ficar parada sem perder peso. Entendeu? E aí o que acontece? Engravidei, ganhei o Henrique, estamos com 4 meses e até hoje eu perdi 7 quilos. Sim, gente, eu só perdi 7 quilos. E isso é uma coisa que me incomoda demais, sabe? Eu não deixo de viver por causa disso. Mas eu também não deixo de ser verdadeira, sabe? Com relação a isso, de deixar claro para as pessoas, para todo mundo, que eu não estou satisfeita com o meu corpo. Entendeu? Mas o que acontece? Por que eu resolvi vir compartilhar essa minha situação, essa minha experiência com vocês? Porque eu sei que existem muitas pessoas assim como eu, vivendo pós-parto. E assim, é uma coisa chata. Querendo ou não, é uma coisa chata. As suas roupas não te servem, né? As minhas roupas de antes de eu engravidar não me servem. E aí assim, é uma coisa que me incomoda, gente. Então eu falei assim, por que não compartilhar esse meu sentimento com o pessoal do YouTube, entendeu? Porque a gente vê assim, muitas mulheres, às vezes acabam de ganhar um bebê, aí com um mês posta a fotinha lá, hashtag magérrima. Gente, isso para a gente é muito frustrante, querendo ou não. Eu acho que é muito, como que eu posso dizer, é muito válido a gente deixar claro, entendeu? Que não é uma coisinha que eu vou ficar com inveja. Mas querendo ou não, no fundo, a gente fica assim com aquela coisa. Ai meu Deus, nossa, todo mundo voltou o corpo, só eu que não. Entendeu? Mas aí o que eu queria trazer para vocês nesse pequeno vídeo é o seguinte, que por mais chato que seja, entendeu? Estar gordinha depois de ganhar o bebê, eu acho que a gente tem que ter em mente que você ganhou o bebê e foi a coisa mais linda do mundo, a coisa mais incrível do mundo. Eu, por exemplo, sabe como eu falei para vocês, eu não me sinto bem com esse corpo, mas o que me deixa feliz é que eu sei que eu carreguei um C dentro de mim por nove meses, entendeu? E, gente, eu reclamo no dia a dia, tá? Eu estou falando isso aqui para vocês, mas não quer dizer que eu sou a pessoa mais zen do mundo, porque eu não sou, entendeu? Eu quero, eu quero, eu gosto de deixar isso bem claro, que me incomoda. Mas, no fundo, no fundo, eu sempre tenho aquela coisa, né? Ah, tá, não, realmente eu estou gordinha. Mas é por um bom motivo, né, gente? Eu carreguei um C dentro de mim por nove meses. Hoje ele está aí muito saudável. Eu estou aqui muito saudável, graças a Deus. Eu não deixo de comer as coisas que eu quero por causa de dieta, porque eu quero emagrecer. Então, eu não estou naquela loucura para emagrecer. Eu estou vivendo dia após dia. Não estou deixando de viver a minha vida, porque eu estou com 7 quilos a mais. Porque, para quem não sabe, eu pesava 50 quilos. E agora, eu estou com 57, 7 quilos a mais. E aí, o que acontece? Eu quero ficar com esse peso para sempre? Não quero, entendeu? Assim que eu desmamar o Henrique, que eu quero amamentar ele, se Deus quiser, o máximo de tempo possível. Então, assim que eu desmamar ele, aí sim eu quero entrar na academia, eu quero me cuidar e cuidar do meu corpo. Mas é como eu falei para vocês, eu não estou satisfeita com o meu corpo, mas, no momento, eu quero viver essa situação, entendeu? Eu quero curtir o Henrique, eu quero cuidar do Henrique primeiro, para depois cuidar de mim. Por enquanto, eu vou fazendo assim uma... tendo uma alimentação mais regrada, não deixando de comer as coisas que eu tenho vontade. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje, tá? Principalmente para você, mamãe, que acabou de ter o bebê. Nós estamos juntos nessa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo esses vídeos de bate-papo. Deixa aqui nos comentários se você também está passando por essa situação. Por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí